Fala galera, tudo bem? Eu sou o Timóteo de novo aí, mais uma vez gravando uma videoaula pra vocês na terceira série do Colégio Força Máxima. Espero que vocês estejam bem, se cuidando em casa, aproveitando cada momento aí pra poder curtir com a família, aproveitar o momento de isolamento social pra poder estar junto com aqueles que sempre estão juntos, né? E divertam-se bastante em casa, curtam bastante e não esqueçam de estudar. Estudar também é essencial nesse momento complicado. Nós estamos afastados de vocês, da escola, da instituição, mas crendo que tudo vai dar certo. Então, em breve estaremos juntos, mas enquanto não podemos estar juntos fisicamente, em sala de aula, pra brincar, pra contar piada, pra se divertir e principalmente pra estudar, Estamos aqui pra poder revisar algo aí que cai constantemente aí nas nossas missões do dia a dia, né? Os nossos exercícios de apostila, cai no vestibular, enfim, vamos dar continuidade aí, aquilo que a gente sempre tem feito, né? Vamos lá, nós vamos falar de sistemas lineares, ok? Estamos no módulo 13, apostila 3. Página, vou colocar aqui a página, ó. Deixa eu abrir aí. Apostila 3. Módulo 13. Páginas. Páginas. Como a minha página tá trocada em relação a vocês, eu tô sempre colocando, tá? Módulo 13, páginas 715 até a 717. Bom? Bom, esse módulo fala de quê? De situações rotineiras em que nós iremos trabalhar com duas ou mais variáveis para resolver as nossas questões rotineiras. São os probleminhas do dia a dia, né? Então, vamos ver. A teoria de modelagem matemática é simples, mas é preciso bastante prática. Por meio de exercícios, para que o processo seja internalizado. Para resolver um problema de modelagem matemática, o primeiro passo é interpretá-lo. Muito importante. Para identificar as quantidades que se deseja encontrar, denominadas variáveis. Em seguida, deve-se traduzir as informações numéricas do problema por equações matemáticas. Então, nós vamos trabalhar com as equações. O último passo é resolver o sistema formado. Então, vai rolar um sisteminha aí, usando técnicas de modelagem. Quer dizer, técnicas de resolução. Deve-se lembrar que uma boa interpretação é indispensável. Além disso, se definir bem quais são as variáveis. Ler a pergunta e ver o que está sendo pedido para ajudar na escolha das variáveis. Beleza? Beleza. Vamos ver. Um exemplo aí. Lúcia comeu dois sanduíches. Tomou suco e gastou 10,60. Então, sanduíche vai ser uma variável e suco uma outra variável. Somando os dois sanduíches com o suco dela, ela pagou 10,60. Se o preço de um sanduíche e um suco é 6,40. Então, um sanduíche mais um suco é 6,40. Qual é o preço do sanduíche? Então, vamos armar um esquema, chamando o sanduíche de uma variável x e o suco de uma variável y. Ok? Ao iniciar uma modelagem, que é o sistema, né? Deve-se definir as variáveis. Nesse caso, o preço de um sanduíche vai ser x e o preço de um suco vai ser y. A partir disso, vamos equacionar. Então, dois sanduíches mais um suco é 10,60. Um sanduíche mais um suco é 6,40. Então, nós temos um sisteminha aqui. E esse sisteminha aqui, ele está com duas variáveis e duas equações. Ok? São duas variáveis e duas equações aqui. Tá bom? E aí, nós vamos resolver essa questão do sistema por qualquer método de resolução. Qual método de resolução nós temos? Tá? Então, vamos ver. Deixa eu colocar aqui. Nós temos. Vamos lá. Resolução. Sistemas lineares. Pronto. Adição. Dois. Substituição. Três. Comparação. Ok? Fechado? Tá? Óbvio que os sistemas lineares, nós temos escalonamento e tudo mais. Mas agora, no início, nós vamos entender esses, relembrar esses aqui. Ok? Beleza? Tá? Então, resolvendo aqui. Se eu multiplicar a linha de baixo, né? Se eu multiplicar a linha de baixo por menos um, o y morre. Eu vou ficar com um x igual a 10,60 menos 6,40. E x eu acho que é exatamente o que eu quero. Então, o preço de x vai dar 4,20. Então, um sanduíche, 4,20 reais. Ok? É a unidade aí do sanduíche. É o que ele quer. Bom, sistemas sem solução única. Vamos ver. O que nós temos de sistemas sem solução única? Quer dizer, se só tem uma solução, ele tem um nome definido. Tá? Então, com uma solução, é o sistema possível determinado. SPD. SPD. Sistema possível determinado. Sistema possível e indeterminado é aquele que tem múltiplas soluções. Então, sistema possível determinado, uma única solução. Sistema possível e indeterminado, mais de uma solução. Aquele que coloca, não coloca múltiplas. Tá? E o sistema impossível, SI, não possui solução. Ah, quando que isso vai acontecer, Timóteo? É o sistema impossível. Quando nós tivermos assim, 0x mais 0y igual a 10. Quer dizer, 0 unidade de uma coisa, mas 0 unidade de outra, tá dando 10. É impossível isso acontecer, né? Vamos ver. Alguns sistemas mais precisamente, os SPI, possuem soluções genéricas, já que possuem mais de uma solução. Essas soluções genéricas significam funções, desculpa, soluções. São soluções uma em função da outra, né? Então, soluções genéricas são aquelas que ficam em função de uma outra variável. variável. Ah, então, x tem valor, mas y e z não tem. Então, vamos ficar em função de x, ok? Exemplos aí, pra gente poder cair nos exercícios. Em uma transformação química, há conservação de massa e dos elementos químicos envolvidos, o que pode ser expresso em termos dos coeficientes e índices das equações químicas. Vamos ver. Vamos ver. Escreva um sistema linear que represente as relações entre os coeficientes x, y, z e w na seguinte equação química. bom, x, provavelmente é um número atômico aqui, né? 8, h18, y, o 2, z, o equilíbrio, né? z, co2, mais w, h2, o. Então, vamos ter que fazer o equilíbrio aqui, ok? Então, x é essa primeira, y é essa segunda, z é a primeira, w é a segunda, né? Então, z, eu tenho carbono 8, 8x, que é igual a z, ó. Então, quem tem C, ó, então, carbono 8x, carbono aqui é z, h, h aqui, h lá, né? Então, vai ser, h18x é igual a 2w, ó, aqui, ó, 2w, o h tá com w, e aqui, h tá com x. Então, h é igual a 18x, que é igual a 2w, c é igual a 8x mais z, que é igual a z, e ó, aqui é 2y, é igual a 2, 2, é ó, é 2y, que é igual a 2z, ó, tem ó aqui também, ó, desculpa. 2y mais 2w, tá? Então, é, vai ser algo comparativo de x com c e h, e procurar c e h do outro lado lá, né? Então, tem esse seguinte sistema linear, z é igual a 8x, w é igual a 9x, pode ser? Pode dividir aqui, ó, w, ó, 18 sobre 2, e 2z é igual a 2w mais z, e ele vai querer a solução, tá? E a gente vai ter que botar isso aqui tudo em função uma da outra. Ó, para resolver o sistema acima, deve-se considerar que x é igual a 2α, pode ser? Então, w é 2α, z é 16α, e y é 25α, quer dizer, uma variável comum a todos eles, tá? Convertir. Então, é um sistema indeterminado. Sua solução será 2α, 25α, 16α e 18α. Com α pertencente aos números reais diferentes de 0. Percebe-se, portanto, que o sistema pode ter mais de uma solução, óbvio, né? De modo, com a necessidade, pode haver uma solução mais adaptada e melhor para cada situação. E pode obtê-la, e para obtê-la, basta variar o valor de α. E tem uma teoria boa aqui das equações de Orfantino, tá? Uma homenagem ao matemático de Alexandria, que ele possuía aí, né? Algumas soluções para os sistemas. Então, vai cair num sisteminha com três, com duas variáveis iguais, igual a um coeficiente. Então, se eu tenho, eu tenho aqui, ó, AX mais BY igual a C. Esse sistema estava montado com C aqui dentro. Então, seria AX mais BY menos C igual a zero. Aí, ele passa o C para lá, para poder resolver o sistema de equações, ok? Tem até um probleminha aqui, ó. Considere que os ingressos de um cinema custam 9 reais para o estudante e 15 para o público geral. Em que, um certo dia, durante determinado período, a arrecadação da bilheteria desse cinema foi de 246 reais. Então, aqui, X e Y. A partir das informações acima, faça o que se pede nos itens abaixo. Obtenha uma equação de Orfantino linear que modele a situação acima, indicando o significado das encódigas, ó. X e Y. 9 vezes X mais 15Y dá 246. Quantas e quais são as soluções do problema descrito assim? Aí, você vai colocar aqui, né? Se você quiser colocar aqui, ó, 15 pessoas aqui, né? Aí, dá 225, 15 vezes 15, 225 para chegar a 246. Falta quantas? Tem que fazer por 9, né? Ou vai chutando valor aí, outros valores, botei só uma suposição. Tá bom? Beleza? E a letra B, ele pede aqui, ó. Vai substituindo, ó. Aí, encontra valores aqui, ó. Ele até troca a equação, tá vendo, ó? 9X mais 15Y é igual a 46. 12. Dá para dividir todo mundo por 3. Ó. Tem que ter 2. Fica mais fácil. Então, X vale 3, Y vale 5. E aí, dá 1, faz o MDC, né? Dessa situação, problema aí, ó. Aí, ele vai encontrar vários valores aí para X e Y que dão a solução do nosso probleminha aí. Tá bom? Vamos agora migrar para uma folhinha lá de baixo para a gente poder fazer BV. Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Agora, na apostila é diferente, então, os exercícios estão em posição diferente. Em posição diferente. Mas vamos lá. Exercício conceitual número 1. Um hospital administra 2.016mg de certo medicamento em cápsulas para 3 pacientes em conjunto por mês. O paciente A usa 10mg, o paciente B 12 e o paciente C 15mg. O paciente A toma metade do número de cápsulas de B. E os três juntos tomam 163 cápsulas por mês. Quantas cápsulas do paciente C toma mensalmente? Bom, primeiro, vou montar um sistema aqui para que a gente possa identificar. Então, tem paciente A, B, B e C são os pacientes. Ok? Então, ele fala que o paciente A toma 10mg. Então, 10mg 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 A com B 12, 12mg 11b e o C 15mg. Isso tudo dá no final 2016. 2016 digamos, né? e aí ele diz depois que o A engere metade do B, né? das cápsulas de B e que os três juntos A mais B mais C são 163 cápsulas tá? bom posso fazer aí da seguinte forma é colocar aqui no lugar de B esse lugarzinho de B aqui posso fazer a regrinha aqui informar aqui que B é igual a 2A aí eu pego isso e substituo aqui embaixo ó vou nessa equaçãozinha aqui e olha o que eu vou colocar vou colocar assim ó não, posso colocar aqui B é igual a 2A é, B é igual a 2A pode ser? aí pode ser e aí eu vou colocar aqui ó A mais 2A mais C é igual a 163 tá? então 3A 3A mais C é igual a 1 163 já tem uma equaçãozinha aqui posso dizer também ó nesse conceito aqui C é igual a 1 163 menos 3A menos 3A tá? e aí eu posso chegar e substituir lá em cima tudo com A na primeira aqui ó na primeirazinha aqui eu já venho e substituo ó vamos ver então eu tenho 10A é 12 como B é o dobro de A então fica 2A mais C 163 menos 3A isso aqui vai dar 2016 então eu tenho 10A mais 24A menos aqui galera menos 3A igual a 2016 menos 1A3 tá claro? o que sobrou? desculpa ó aqui eu tenho que multiplicar por 15 aqui na frente agora que eu vi aqui é isso? é isso? é isso? aí esse carinho aqui também tem que multiplicar por 15 dá 2445 deixa eu fazer aqui aí como é que ficou? é 11A é igual a 429 então A é igual a 39 mas ele quer C né? então B que é o dobro de A é igual a 78 C vamos ver vamos ver A mais B mas C é 163 né? 17 11 46 esse é facinho né? só tem que ter cuidado com a interpretação tá bom? então depois dá uma olhadinha aqui no no deixa eu abrir mais aqui aí todo mundo consegue ver ele todo resolvido tá lá tá? então primeira linha segunda linha terceira linha ok? e aí eu fui só substituindo beleza galera? beleza vamos lá exercício número 2 de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística IBGE desculpa parou aqui na relação entre a população masculina as populações masculina e feminina no Brasil observa-se que em 2000 o total de 29 eram 2000 o total de 29 homens para 30 mulheres se no ano de 2000 a população brasileira era de 117 milhões de habitantes qual o número de homens e de mulheres no referido ano? bom tá numa proporçãozinha ali né? então quer dizer homens mais mulheres 177 milhões né? e aí depois ele fala que existe que existe uma proporção entre o número de homens para mulheres então homens dividido por mulheres seria seriam 29 por 30 seria mais ou menos isso aí né? aí o que eu vou fazer galera? bom como eu tenho uma fração ficaria assim ó 30 H é igual a 29 M tá vendo? 30 H é 29 M aí eu vou escolher a letra que eu quiser para poder resolver essa situação eu posso fazer assim ó H é igual a 29 M dividido por 30 e aí eu vou jogar lá em cima ó jogar lá na primeira vai ficar vou aumentar também lá na primeira ó 29 M dividido por 30 mais M igual a 177 é o que eu tenho que fazer em mim C vai ficar assim ó 29 M mais 30 M igual a deixa eu fazer aqui ó 117 177 vezes 30 rapidinho já salva tudo não fiz 177 vezes 30 5.320 5.310 desculpa e aí eu vou somar lá 59 M é igual a 53 10 59 M divididos M é igual a 5.310 dividido por 59 M é igual a 90 então N vai chegar a 177 só pode ser 87 molinho também a grandinha aí dá pra todo mundo ver ó molinho também beleza vamos lá número 3 em um restaurante existem 20 mesas todas ocupadas algumas por 4 e outras por 2 num total de 54 fregueses qual o número de mesas ocupadas por 4 pessoas bom vamos ter que fazer o seguinte mesas com 4 mesas com 4 pessoas e 2 pessoas então x 4 pessoas e y 2 pessoas ok e aí nós temos sisteminha vou abrir aqui ó 4x mais 2y se não não total de quantos fregueses 54 fregueses né e são 20 mesas então x mais y igual a 20 mesas de 4 mesas de 2 posso multiplicar essa equação aqui de baixo por menos 4 vai ficar assim ó 4x mais 2y igual a 54 ó preste atenção hein vou multiplicar se refere que é x então vou multiplicar a equação de baixo por menos 2 bom ele quer x né ele quer com 4 pessoas ele quer x então fica assim ó menos 2x menos 2y igual a menos 40 aí eu somo as 2 vou ficar com 2x igual a 14 estão 7 meses estão com 4 pessoas e o restante está com 2 estão com 2 né beleza tranquilo né interpretando o correto fazendo a legenda dá tudo certo vamos ver aí número 4 para comemorar seu aniversário Alexandre pesquisou preços de alguns salvadinhos na confeitaria doce bom para comprar 120 quibes e 150 coxinhas gastaria 510 na confeitaria vovó Tânia para as mesmas quantidades de quibes de coxinha o preço de cada quib era 10% menor e o de coxinha 20% menor em comparação aos preços doce bom o gasto de Alexandre seria de 432 resolvendo o sistema a seguir encontramos os valores de x e y que representam respectivamente o preço de cada quib e de cada coxinha e aí ele monta esse esqueminha aqui 120x mais 150y 510 120 vezes 10% menor mais 150 20% menor 432 então o preço em reais de cada coxinha na confeitaria vovó Tânia é D bom vamos lá primeira coisa que eu posso fazer é pegar essa equação aqui de cima e dividir todo mundo por 10 então fica 12x 12x mais 15y igual a 51 tá? e na equação de baixo eu vou multiplicar multiplicando ali 120 vezes 0,9x dá 108x mais vou multiplicar ali também 150 vezes 0,8 dá 120y igual a 432 então nossa primeira etapa do sistema ficou assim tá? graças a Deus ele deu o sistema pronto aí fica mais fácil pra gente ok? então tem sistema 1 e sistema 2 e aí ficou equação 1 e equação 2 desculpa o que eu posso fazer pra melhorar isso? eu posso multiplicar essa equação de cima aqui por menos 9 9 vezes 2 18 vamos dar 108 vamos dar menos 9 e aí eu vou zerar o x tá bom? então vou multiplicar por menos 9 se liga, hein? vou multiplicando por menos 9 e aí como é que ela vai ficar? menos 108x menos vou fazer aqui 9 vezes 15 11 vezes 9 135y igual a 459 e a outra repita embaixo 108x mais 120y igual a 432 e aí eu vou resolver né? o x vai morrer opa, calma aí, calma aí, calma aí aqui fica negativo tá bom? eu vou resolver o que que sobrou? vai sobrar y, né? vai sobrar menos 15y igual a agora tem que fazer aquela quantidade de cilímetro aí ali igual a menos 27 ok? dividido um pelo outro aí y é igual a 1,80 1,8 e foi exatamente o que ele pediu ele pediu exatamente o preço que corresponde aí o preço da coxinha na confeitaria vovó Tânia show? foi de bola tá? bom, fiz esses 4 aí pra gente poder não perder o fio da meada tá bom? depois tenta fazer essa número 5 aí qualquer dúvida fala com a gente valeu galerinha grande abraço até a próxima aula